Olá, sou Getúlio Souza, sou designer e quero começar com uma pergunta. Você já pensou em ter todas as informações do seu negócio organizada de forma digital e de fácil acesso a seus clientes? Com o avanço da tecnologia, muitas coisas mudaram em nossas vidas, como por exemplo assistir televisão com as programações online. O smartphone mudou a forma de se comunicar e hoje se tornou uma ferramenta indispensável na vida de qualquer pessoa. Fazer propaganda no mundo digital se tornou muito mais simples e barato. As mídias sociais se tornaram poderosas ferramentas para empresas e profissionais divulgarem seus produtos, seus negócios. E hoje quero falar especificamente do cartão de visita digital e interativo. Todo profissional precisa de um cartão, seja para divulgar seus produtos ou serviços. E pensando em agilizar e modernizar a maneira de fazer network, criamos o cartão de visita digital e interativo, que é 100% ecológico e dispensa uso de papel. A evolução do cartão de visita no mundo digital. Com apenas um clique, as pessoas terão acesso a todas as informações do seu negócio, como telefone, endereço com localizador, mídias sociais, canal do YouTube, site e muito mais. Expandindo seu network de forma simples e prático e seus clientes interagindo rapidamente com sua empresa ou negócio com apenas um toque na tela. Veja agora o depoimento de profissionais que adquiriram esse cartão. Eu tenho 25 anos de trabalho no marketing de rede e quando eu conheci o cartão interativo me chamou muita atenção porque o meu trabalho eu tenho que pegar vários contatos e eu trabalhava com cartão de visita normal, impresso, de papel. E eu não tinha tanto retorno, né? Hoje em dia, que eu tenho cartão interativo, quando eu pego o contato da pessoa, eu já pego o contato porque eu preciso. E automaticamente eu envio pro WhatsApp dela com todas as minhas mídias sociais, todo o meu número de telefone, meu e-mail. Então, começou a me dar um retorno muito melhor porque fica muito mais prático, tanto pra pessoa quanto pra mim. E eu acho que isso é usar a tecnologia realmente a nosso favor. Tudo através de um clique ela vai ter todas as minhas mídias sociais, meu Facebook, meu Instagram, meu canal no YouTube. Então, eu achei fantástico e a gente só paga uma vez, não precisa ficar imprimindo, andando com nada. Então, eu acho que é um produto muito rentável. Olá, meu nome é Carla, eu sou cirurgiã dentista, ortodontista e tô aqui pra falar sobre o cartão digital do Deuteronetor. Esse cartão digital fez uma grande diferença no meu consultório, porque é um cartão que fica no celular, o paciente pode te indicar pra outras pessoas, não precisa anotar seu Instagram, não precisa anotar seu telefone. Tá tudo lá no toque dos dedos, todas as redes sociais e WhatsApp, o que facilita muito o paciente te encontrar e entrar em contato. Fez uma grande diferença no meu número de primeira consulta, principalmente por indicação. Nesse curso, você vai aprender passo a passo, desde a criação do layout até os botões interativos. Desfrute o máximo que você puder desse curso e tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar a alavancar o seu negócio. O meu muito obrigado! O meu muito obrigado!